Apesar das cores diferentes, né? Mas se confunde, né? Partiu Conca. Bateu direto o Conca! Passa perto do gol do goleiro, Rafael. A bola o Luiz, cobrou o Luiz. Dominou o Conca. Já girou. Tocado por baixo. Falta em cima de Conca. Já tocou no Lucas. Lucas, tocou no meio. Olha o Conca. Conseguiu tocar o Conca. Sebe a bola. O Lucas, já tocou no meio. Falta em cima dele. Imagina que ele vai levantar na área. Autorizado o Conca. Partiu. Mandou direto! Foi direto. Mandou direto o Conca. Podemos dizer assim, mas o Rafael vem se destacando muito bem as partidas do Guarandeiro. Mais que o... Fica com a bola do Conca. Olha o contrato do Ney. Ele é... Parente do Marquinhos, né? Sobrinho. É... Meu primo, o primo do Marquinhos. Exatamente. Sergão. Gabriel com a bola. Falta. Mais uma falta. O que é? É... O que é? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri